Olá pessoal do canal, hoje vamos fazer um rocambole de carne moída delicioso. Esse rocambole é super simples de fazer, ele vai ser recheado com presunto e queijo. Você pode também rechear com cenoura, espinafre, algum tipo de vegetal que você gosta. Então gente, aqui na tigela eu tenho 1 kg de carne moída, vou acrescentar alguns ingredientes, tá? Muita gente usa no rocambole de carne moída um pacote de creme de cebola ou sopa de cebola. Então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu não vou usar esse tempero que já vem pronto. Então eu vou colocar aqui 1 colher de sopa de óleo, pode ser azeite também de oliva. Vou colocar aqui também 3 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, pode ser a farinha integral. Vou colocar também 2 dentes de alho picado e também meia cebola ralada, tá? Tamanho médio. Vou colocar também um pouquinho de sal, vou colocar pimenta do reino, um pouquinho. E vou colocar a páprica doce também, uma colherzinha pequena. Pronto, agora vou misturar tudo isso. Mistura bem pra que pegue esse tempero maravilhoso. Você pode substituir a pimenta por aquela que você mais gosta. Eu vou misturar aqui bem e já mostro pra vocês. Olha só gente, já misturei bem. Notou que ele se uniu todo, ó. Já está pronto e está bem misturadinho. Agora gente, eu coloquei aqui um plástico filme, tá? Estiquei ele aqui na bancada. E agora eu vou colocar aqui nele, essa massa de carne moída já temperada. E vou espalhar por todo esse plástico. Então vou espalhar ela, que ela não fique nem muito grossa e nem muito fina. Ó gente, é bem fácil, é só ir apertando aos poucos. Que ela já tem uma liga, então fica bem fácil. Vou tentar preencher o máximo aqui que eu consegui do plástico. E já mostro pra vocês. Ó gente, tenta ajeitar o máximo essa caminha de carne moída. Arruma aqui nas laterais, né? Pra que não fique muito de esparelho. Ó, que ele fique mais retinho possível. Pra ficar fácil de você enrolar. Pronto, agora já posso colocar o recheio aí. Olha só gente, vou começar colocando aqui o queijo mussarela. E eu vou deixar pra vocês a quantidade direitinho que foi de queijo. Aí na descrição do vídeo. Coloquei todo o queijo aqui. No meu foi em torno de 200 gramas de queijo mussarela. E agora eu vou começar colocando o presunto fatiado. Vou colocar aqui por cima. Pronto, agora eu já posso enrolar o meu rocambole. Você pode também acrescentar mais alguma coisa que você queira. Agora a gente vai começar a enrolar esse rocambole. Você pega aqui ó, no plástico. E vem puxando o plástico, ó. E enrolando ao mesmo tempo. Ó, puxa ele pra cá. Dá uma apertada. Ó. Levanta o plástico. Dá mais uma apertadinha. Levanta o plástico novamente. E vem enrolando. Ó. Aperta pra ele se ajeitar. Ó. Vem enrolando e apertando. Olha como é simples. Ele se enrola sozinho. Só você puxando o plástico. Olha que maravilha. Vem puxando e levantando. Ó. Já tá chegando no final. E daí, você simplesmente, aperta ele agora pra que ele se ajeite bem. Bem apertadinho. Pronto. A gente já fez o nosso rocambole. Agora eu vou pegar a forma pra gente colocar. Agora, peguei uma forma aqui. Passei um pouco de óleo. E vou colocar o meu rocambole aqui. E agora, pra tirar esse plástico, eu só venho girando ele, ó. Só vira ele de lado. Ele já tá todo unido. Então, não tem problema que ele não vai se desmanchar. Olha que facilidade pra tirar o plástico. Pronto. Já está aí o rocambole, ó. Fica bem fácil de você manusear ele. Porque ele tá bem firme. E agora, gente, aqui nas laterais desse rocambole, eu vou colocar a batata inglesa. Você pode tanto tirar a casca ou não. Cortei ela nessa espessura, mais ou menos, tá? Pra que ela não demore pra ficar pronta. Lavei ela bem, né? E higienizei. E agora eu vou colocar aqui. Pra acompanhar esse nosso rocambole. Agora eu vou colocar um salzinho na batata. Aqui por cima. Você pode colocar uma pimentinha também. E vou colocar também queijo parmesão ralado aqui por cima da batata. Pronto. Já arrumei a batata. Agora eu vou levar pro forno a 200 graus. E já trago pra mostrar pra vocês. Gente, olha essa delícia. Acabei de tirar do forno. Levou em torno de 40 minutos, mais ou menos, a 200 graus. Agora eu fiz um molho vermelho aqui, ó. Com cebola, tomate, alho, extrato de tomate e orégano. E vou colocar esse molho aqui por cima. Mas claro que isso é opcional. É se você gosta. E agora eu vou colocar um queijo ralado também. Pra melhorar ainda mais. E agora, gente, chegou aquela hora bem complicada. Eu vou cortar aqui um pedaço. Pra gente experimentar essa delícia. Gente, olha isso. Ver se tem condição uma coisa dessas. Olha esse queijo. Com esse presunto. Olha essa delícia aí, gente. Vou experimentar aqui. Meus amores, vocês não tem noção a delícia que tá esse prato. Peguei uma batatinha aqui e virei ao contrário, ó. Ela tava douradinha do outro lado. E esse lado aqui é o que a gente colocou o queijo. Olha, gente. Olha a situação. Super assadinha. Olha isso. Maravilhoso, gente. Eu não tenho nem o que dizer. Ficou super macio. Saboroso. E bem simples de fazer. O sal ficou na medida certa. Então façam aí essa delícia que vai fazer o maior sucesso. Um beijo e tchau, gente.